Gente, imagina só, você vem apenas em um lugar, Hortes Sabor, é isso mesmo. Aqui você consegue fazer todas as suas compras e sair super satisfeitos. Desde carne, legumes, laticínios, frutas, tudo você encontra aqui. E essa semana tem produtos imperdíveis para deixar a sua Páscoa muito mais gostosa. Vem conferir aqui comigo, vem! E como você pode ver, nós já entramos aqui no Hortes Sabor e olha, já está sendo montada aqui a bancada de bacalhau para deixar a sua Páscoa muito mais gostosa. E olha, é o melhor bacalhau, hein? O bacalhau do Porto. E também aqui tem a maior variedade de ovos de Páscoa, das melhores marcas para você. E também todos os acompanhamentos que você precisa para o seu bacalhau. O azeite, a batata, a cebola, tudo o que você precisa para deixar a sua Páscoa muito mais gostosa. Gente, você também entra no site hortesabor.com.br, você consegue fazer as suas compras por lá mesmo e eles entregam na sua casa. Ou também pelo telefone, 24089160. Eles ficam aqui na Avenida Salgado Filho, número 1536, Maia, Guarulhos. Hortes Sabor é aqui, vem!